Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal, o país que diziam ser o bastião do conservadorismo, da democracia, ele encheu um progressista, maligno, abortista, é isso mesmo, o Biden ganhou nos Estados Unidos, infelizmente as relações com o nosso país, Brasil, será péssima, ele já ameaçou que faria sanções quando o Brasil, e assim como no governo de Bush e etc, vai querer meter a mão na Amazônia, muitas dessas pessoas que saem por aí com a bandeira dos Estados Unidos, achando que esse país é um exemplo de conservadorismo, cristianismo etc, é gado, está errado, Estados Unidos é um perigo tremendo para o Brasil, assim como é a China, a Rússia e etc, nós precisamos formular um país mais patriota e autossuficiente, um político que tanto falava isso, que era o Enéas Carneiro, que desconheço se era cristão ou não e tudo mais, falou nada de errado, o Brasil precisa se fechar para quem quer o manipular, quem quer meter a mão na nossa Amazônia não é o Vaticano, e sim a França, Estados Unidos, esses países que por anos exploraram o nosso território, mas como cachorrinhos domesticados, ninguém quer criticar, quer andar com o saboteirinho dos Estados Unidos, de Israel, pensando que essas nações fazem algo por nós, que nós dependemos, nós temos que, digamos, algo a dever a eles, mas na verdade nada, Donald Trump foi ineficaz, Donald Trump, tem muitas dessas pessoas que dizem que é o salvador, de salvador tem nada, é só o menos pior, e cagou, literalmente, em sua campanha, em seu governo, olha o resultado aí, tantos esquerdistas, tantos movimentos sociais, votando em Biden, e acabou o que deu, agora Biden eleito, deve mostrar muito desses conservadores, que esses gatos, que de nada de cristão tem, que esse país é um estrume, tanto quanto a China, querem tudo de bombejada, nosso, nossa riqueza, tudo mais, acorde desse sonho, agora observe o caos iminente, que se tem pela frente, com Biden eleito, nos Estados Unidos, ali, abortista, já era vigente, agora vai ser mais ainda, gigante será a defesa pró-abortista, gigante será os banqueiros corruptos, sustentando com grana e mais grana, de países como o nosso, roubando nossos bens, será que vocês realmente se seguem, o que Eméas Carneiro, tanto alertava antes, sobre o americanismo, se o brasileiro não aprender dessa vez, vai continuar sempre vira-lata, vai sempre querer ostentar bandeirinha de países estrangeiros, e não olhar para si mesmo, é hora de acordar, o pior está por vir, não só com o Brasil, mas com tantos países, e também com a vida, muitas crianças serão abortadas nos Estados Unidos, muitas dessas clínicas abortistas, vão agir como se estivessem em Disney, não vão fazer absolutamente nada contra elas, assim, acontece a mesma coisa no Brasil, mesmo com tantas pessoas por vida, lutando, denunciando e etc, meus pêsames, a quem realmente católico é nos Estados Unidos, pois de católico frouxo lá está repleto, muitos criticam o Papa e etc, mas não saem para defender a vida, defender a igreja, e agora é vivenciar esse caos que será, essa nação, mais do que Jair, estejamos atentos aos sinais, a esses degenerados, que estão por aí, querendo manipular a sua mente, querendo te transformar em um patriota de meia tigela, um bobo útil, diga não ao americanismo, ao comunismo, e também ao liberalismo, devemos ser brasileiros, devemos ser católicos, acima de tudo, Deus abençoe a todos, que Nossa Senhora de Fátima proteja o povo norte-americano, e coloque juízo, Maria sempre. Amém. Amém.